Hahahaha... ...Robbissoooooo! E aí minha trava do robô! Bora começar o rock doido! No Calabazú! Seja bem-vindo ao rock do DM Avisa que o Davison Mota chegou É o DJ do momento E agora ele vai comandar o robô Fazendo um show diferente Ele sacode toda a multidão Chegou a hora, a tropa do robô Davison Mota solta o batidão Seja bem-vindo ao rock do DM Avisa que o Davison Mota chegou É o DJ do momento E agora ele vai comandar o robô Chegamos aí! Show diferente Ele sacode toda a multidão Chegou a hora, a tropa do robô Davison Mota solta o batidão Davison Mota solta o batidão Davison Mota solta o batidão Só quem tá feliz joga com o bracinho direito pra cima Só quem tá se poupando dá um grito bem forte, olha aí E a galera do clube do Remo também vem comigo Vai começar minha tropa E aí Thiago Na contar de verdade Cinco Quatro Três Gol Explode Kalamazoo Joga, 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 joga Põe a luzinha pra cima e grita Hey, oh, hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey Bora sacudindo, bora sacudindo 3, 2, 1, agora vai, lá vai Toma no gigado, toma no carqueado Toma no gigado, toma no gigado Toma no gigado, vem Ai meu Deus, eu tô passando mal DJ David, sua moto tá no passinho, no passinho do E aí meu brother, Willow, sal Eu gosto, eu gosto muito E ele é o primeiro desse madame aí com a gente Vai Willow E os cara doido, vem, vem Joga lá pra cima, joga lá pra cima Joga o passinho pra cima, joga o passinho pra cima Só quem tá feliz, só quem é sincero Joga pra cima, joga pra cima Bora sacudindo, bora, 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 bora Vai mulek e doido, vai mulek e doido E aí meu parceiro Vitotti Multimarcas Vai mulek e doido Cadê o Renzinho, vismos? Vai mulek e doido Me olha com cara de marro Vai mulek e doido Me olha com cara de marro Vai mulek e doido No pique eu passo mal, na greminha eu passo mal, na greminha eu passo mal Se for magrinha eu me amarro, no pique eu passo mal E aí, minha comale Juliana Oliveira Se for magrinha eu me amarro, no pique eu passo mal A Júlia também tá aí, Juliana Silva, na greminha eu passo mal Adriele, meu parceiro Leandro Serra Na greminha eu passo mal Sobe e desce, sobe e desce e vai Sobe e desce, desce, sobe, sobe, sobe e desce Sobe e desce, o Italo da Brau, ajuda o telégrafo Alô, Italo! Milazinha Oliveira, fechada com o rock do DM Saiu, bebê! E aí, Jay? Canta agora, vai, 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 vai! Você, né? Você na rua Obrigado, meu parceiro! O Cadmo! O Vinicius! Ele, o Alain Paissandu! Todo mundo endoidado! A noite acordada! A noite devorada! Esperando a espregada! Obrigado também, meu parceiro! O Nilcínio Pichula! Ele, a Jufrazão! A Camila Andes! Ela tá no peço hoje, né, meu? Feliz aniversário! Que Deus abençoe! Alô, Rua Matos! E aí, Thiago! Para o bagulho endoidado agora, bebê! 3, 2, 1... Lá vai, Fogo! Lá vai, Fogo! Lá vai, Fogo! Vamos! Vamos! Então fogo no parque, então fogo no parque Obrigado meu parceiro, o empresário Tamatai da Rayane O DJ Luan, o Max e Fábio E a galera do Marco e Doidão E aí Lôzinho, qual é o plano? O pai pega fogo 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 O Cláudio Macri Eu tava bem contigo Jamile Lobo Eu tava bem contigo Mas tô melhor aqui E aí Jamile A Josi do Secretos também tá aí E fora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Sal, 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 sal Sal e dali sal, sal e dali sal, sal Você me perdeu Obrigado meu parceiro, é do time Comigo também Esse é Tiro Chapéu, amigo particular do Davidson Mota É o cara que representa a marca Invictus O Angínio Explodido Alô Edu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sofreu da minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sofreu da minha vida Vai pra puta que pariu Vai errando a Beatriz Davidson, Davidson O rock do Demi E o bagulho vai doidando Alô Calama Azul Olha o robô Lá vai, fogo Amor, te arruma Vamos pra talaia Quem é que tá sorteiro Joga o bracinho direito pra cima Só quem tá afim de beijar na banca hoje Dá um grito aí E eu quero ouvir bem alto, bem forte O gritinho das virgens Atalaia, o caralho Bora pro Calama Azul Fim de semana chega Professor fez a chamada Atenção meus alunos Não esqueçam Obrigado meu parceiro Wellington Você é a Raiane E o casal Nozes Água, caralho, água Tá comigo, valeu já E portes Você é meu parceiro E a galera do Curução Tá todo mundo doidando Ei, não confusa Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Bora começar a pegar Olha os pitbull na pista Pega, pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Bora, baby, baby, somota Pega essa cachorra Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra O Cássio, tô não vendo Meu parceiro Pega, pega Alô Cássio Pega, pega, pega Pega essa cachorra E o meu patrão Caí que boteiro Puxa o carretel Eu tiro o chapéu pra esses caras Segunda-feira Carretel É de ler aquela folga No Caribe Show, né meu? Sol, meu Mas como é que faz Que puxa o carretel Joga, puxa, joga, puxa E aí meu parceiro J-Leo Puxa, joga, puxa Sal, sal Eu já tô mil grau Sal, sal Eu já tô mil grau Olha os cara doido É muito cateado Obrigado meu parceiro Fiong Vai comigo na pressão Toma na pressão Toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de DJ Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Deu meia-vote e eu sumi O couro tá comendo Meia-vote e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudo Agora manda, agora manda Fudendo, 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 fudendo FUNENDO, 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 FUNENDO! Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só! Ali, vale, amor! Pensando em que é amor! Viver parceiro, Everton, do whisky! Não tô no famoso, viu! Som a galera que eu tiro o chapéu, hala, Everton! Clicada no teu! Alô, Vitot. Qual é o papo? Tinha nozinho sapado, tem um cara de cama! Tem dó! Brota, bebê, vai! DJ Josué Joga lá pra cima, joga lá pra cima Joga lá pra cima, a mulher que tá solteira Joga lá pra cima, a mulher que tá solteira Joga, 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 joga E canta assim com o Davidson Mota, vai, 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 vai Você me perdeu e agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar um novo amor E sei que te sofrer E aí Jay Souza, qual é o papo? Jay Souza, fechada com um rock doido Mas sem ti, não dá pra viver Parabéns Débora Rosário É aniversário dela hoje, a primeira dama do meu parceiro Fagner E aqui Estamos juntos, bebê As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui E chama o batido Você é meu parceiro Cadmo Vinícius E o Alain Paysandu Aqui nos dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso E aí Everton O cara das 72 horas ao lado do robô Nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Obrigado meu parceiro O Cassio, tô não vendo Você é o Kaique O Calil E a Patrícia Milgrave Tá todo mundo endoidando Como vou esquecer Como teu celular de gastar As noites de amor Então fique com ele E eu vivi com você Mara da Bispa Um e meia, duas horas Ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM Davison Mota chegou Davison Mota chegou Davison Mota chegou É a tropa do robô E elas estão aqui E eu porque quis Ninguém te forpou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô DroPA Da tropa do robô Uma e meia, duas horas Ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM Davison Mota chegou Davison Mota chegou Davison Mota chegou E toma na batida Toma toma gagueado Toma toma no gitado Toma na batida Toma na batida Vem, vem, vem No próximo beatstop do maluco Em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau Toma no jitado, toma, toma gatiado Toma no jitado, toma no jitado Toma no jitado, toma, toma gatiado Toma no jitado, toma, toma gatiado Três, dois, um Toma pelo, toma pelo, toma pelo, toma pelo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Valeu meu parceiro, vim, se faraó, você é Andy Souza E doidando comigo no chão Toma piroca, toma pau, toma piroca Agora é hora delas, vai pro Vem, toma no jitado, toma, toma gatiado Toma, toma gatiado, toma, toma gatiado Toma, toma no jitado, toma, toma gatiado E as mulheres, e as mulheres, vai Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mal e malhei Veio a vontade por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer E as mulheres vão cantar, vai, vai Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda Toma, toma, toma Toma na batida, toma, toma na batida Toma na batida E eu disse que hoje No Calabazul ia rolar isso aqui, isso aqui, ó O nome telefone, na minha agenda eu apaguei Vou na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez E nem eu há tanto tempo e fico com você Vocês, vocês! Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Vou armazenar, vou apagar Vou esperar me responder Liga, cobra, vou aceitar Não vou abrir Vai o emoção Vai ser um telhão Só buscar um coisa que quiser me esquecer Sabe de cor, meu celular Não vejo que você perdeu Você perdeu E aí E aí E aí Deixa não saí Deixa, 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 deixa E aí Separei, porra Nou saindo DJ do baile ou Você eu, tá na você, eu, tá na você, eu, tá na você, eu, tá na sua piranha Eita Davidson, mano O rock doma O GAME! O BAGULH DE DOIDO... É BJ Melri! Essa é a DJ Melri produzindo o sozonzão. E se parei porra, se parei porra, se parei porra... Hóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Sinto saudades do que a gente não viver Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Realiza os pensamentos Bem alto, bem forte Cura de amor E se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer É várias putas, é muita puta É muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta DJ Chif, bom E aí, Membrado e Vitote? Hoje tá tudo dois, meu irmão Vitote muito demais Membrado é puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta Obrigado, galera da IRP Filmagem e divulgações, tá todo mundo junto Tudo, 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 tudo Topa na batida, topa na batida, topa na batida E aí, Júlio Oliveira? Se não gosta da minha cara, tem tudo muito, vai Se não gosta da minha cara, do meu jeito, é bochado, sento muito Obrigado a toda a comitiva do Jarderland, meu parceiro Marcelino Da pista negra, tá comigo Obrigado, tá com o Jarderland, novinha, 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 novinha Obrigado também, meu parceiro Lucinho, WG28, ele tá aí comigo E doidando desde cedo Alô, Lucinho Não existe, é bandido pra caralho Não existe Tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, uh, uh E essa Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui Aqui Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zonação, eu sou criado todo Ela fala que me ama, mas não me engano Que vagabundo anoto não se apaixona Vai se for, lança ao bicho Pode foder comigo, que eu vou futebol Obrigado, meu parceiro JJ, bicho pra falar Que vagabundo anoto não Considerar a aula Juninho A vizinha duro da que entra no carro Bicha Alô, Kate, Alô, Nayara Olímpio Vieram direto de Mosqueiro pra curtir com a gente E aí, Matheus Cuida Vieram direto de Mosqueiro pra curtir com a gente Vieram direto de Mosqueiro pra curtir com a gente Aquela que um dia ficou na fita de um gordinho Bermão Gordinho Desse jeito você me deixa louca Botando a piroca toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco Vem na batida, vem no batidão Vem no batidão, vem no batidão Ai aquela mulher que ficou na fita do gordinho Mas tem um atual que é magrinho Duas baixões Ou é por dinheiro, ou é por amor E o que fazer, se tenho que escolher Está tão difícil esconder, não dá, não Se escolher amar, eu vou perder O luxo que o outro me dá Parabéns meu parceiro Irã Hoje o som tá do jeito que a gente dá valor Eu vou perder o luxo que o outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tensão Encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto Por você terá Ei, ei, ei Me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar É meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai 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 No Calabazú Agora o Hilo Sal Agora tu vai relembrar dos velhos tempos De segunda no Calabazú Talvez você já saiba Se eu não aposto lembranças E olha quem tá na área Meu parceiro Katschup Empresário fortíssimo do gelo Eu e meu grande amigo Pablo Essa saudade que... Essa galera que eu tiro chapéu Meus irmãos, somos juntos Azeitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não é bom nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso Obrigado por você no Jopi Port A saudade que me falou Ainda tem o seu nome Amy Ainda tem, né bebê? Também tem o seu nome Amy Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Valeu, meu brother, é two times Ainda tem, né bebê? E esse é meu representante Tamo junto, viu? Amy Valeu, Everton E o sininho Pichula É o nome da emoção Amy Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome Oh, no Oh, no DJ Davidson Mother Comendando o robô mais lindo do século O Homem do Rock Doid Eu te reacendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música que fala de amor Que fala de amor, fala de amor Obrigado também, pequeno amigo Camila Cine Oliveira E a Jay Souza E as meninas do rock do DM Milazinha Oliveira, fechada com o rock do DM Estamos juntos! Eu sonhei pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo os teus beijos Valeu, Cardimo Vinícius Obrigado, meu parceiro Sino, W Javichu Javichu Aqui, o show é profissional Sinta a pressão do hobby dentro de você Milazinha Oliveira, fechada com o acabamento de刊